A Lomão do Rio é pouco, coisa que o tempo é demais Meio das praias é volta, das montanhas poderosas Dos anos de idade, das paredes de mar e do rio Dos anos de idade, das paredes de mar e do rio Da menina terra natal Como a terra que eu perdoa, não tem liga, Deus que eu moro É de morte, caralha É de leve, modifica, esse peixe simboliza A vitória é verdade, nossa vitória é final É a mira do meu fuzil A razão do meu...